Alô, estamos de volta no comercial, vamos tocar em frente o programa, porque tem muita gente boa assistindo nós. O programa Coração Sertaneiro não paramos, que que é isso, telefone tocando nessa hora, que medo do programa. Ah não, já usei, vou atender. Deixa eu ver o que é que esse povo tá querendo aqui. Alô, quem tá falando? Aquiles? O que é que foi, Aquiles? E aí, companheiro, você tá bom? Mas Aquiles? É o cumpadre Aquiles. Mas pra que que ele tá ligando aqui? Chamando um iPad pra ir pra lá. Aquiles, não vai ter jeito não, cara, a gente tá gravando o programa aqui agora. Não, não tem jeito não, pai. Não tem jeito. Ih, rapaz, leitou assada. Tá intimando? Pô, ele tá intimando o PC pra fazer uma galinhada. Pô, eu vou passar pra ele, quem sabe, pra terminar de gravar o programa aí. Ah não, vou passar pro PC, deixa eu falar com você. Fala com Aquiles aí. Deixa eu pegar o telefone. Vai, fala com Aquiles aí. Alô? Cumpadre Aquiles? Galinhada? Esse cara é doido. Leitou? Ixi. Ó, cumpadre, eu não tô aguentando não. Eu também não, cumpadre. Tô com vontade de ir lá também. Cumpadre, ó. Gente, vocês aguentam as pontas aí, tá? Que nós vamos encerrar o programa lá na Rocinha do cumpadre Aquiles. Aguentam as pontas aí, não saem daí não. Não, tá aqui, nós já vamos pra lá. Tão chegando aí aquilo. Aguentam as pontas aí. Ó, pra vocês. Ó o telefone, ó. Menino, não valeu que eu sei que esse programa tá bom? Você tá reservando direitinho, viu? Que pessoal é reitado. Ó, cumpadre, eu não vou até. Ó, cumpadre, PC. O pessoal de casa tá vendo o programa Coração Certa Nerd, programa diferente. Estamos aqui na Rocinha do cumpadre Aquiles. Você nem imagina o que nós estamos fazendo aqui, viu? Cumpadre, Nelica, tá aqui ajeitando fogo, tá assando uma leitoa. Nós estamos preparando aqui, ó, um franca e pira. Cumpadre, PC, tá fazendo franca e pira. Fazendo uma bela, uma galinhada. E aí, daqui a pouquinho, o arroz já tá chegando ensocado no pilão. E eu, pra falar que eu não fiz nada, eu fiz esse molho de milho aqui, ó. O cumpadre, ele maté, fez um milho aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem que mostrar também a qualidade, ó. Pois é, olha aí. Eu fiz isso aqui, ó. Não foi, cumpadre, aqui. Camarada, nem na panela não chegou, viu, cumpadre. Aí, ó, eu fiz o tempero, você me deu pronto. Pois é, tá aqui, ó. Fogão de leia, uma beleza. Tô aqui, ao lado, cumpadre, Carlinho, que tá aqui, vai tocar um violão agora mesmo, violão. Cumpadre Marezinho. Cumpadre Marezinho tá aqui também. E o ambiente aqui na rocinha do cumpadre Aquiles, ó, tá um espetáculo. Mas que festa boa aqui, parabéns, viu. E aqui não para, nós estamos continuando aqui, porque a galinhada não pode parar. O forno aqui, ó, tá pegando fogo com a leitura. E o cumpadre Aquiles quer falar uma coisinha aqui pra mim. Ó, cumpadre Aquiles. Aqui na rocinha do cumpadre Aquiles, toda quarta-feira a gente reúne. Pois é, ó. Pra poder assar essa leitura e comer essa galinhada. Pois é, não vamos falar também do pão de queijo temperado também, com açaí da quica de... Aqui é o cafezinho de manhã cedo, hein, rapaz. Isso. Coisa boa. Enquanto você vai aguardando a galinha com arroz que nós estamos fazendo aqui, você vai curtir aí o Grupo Forte. Ei, cumpadre. Deixa eu cair, cumpadre Terceira. Vamos lá. Vamos lá. Chegando a casa dela, foi muito bem recebido. Passei pra ela o presente, fiquei muito convencido. Uma velha apareceu, meu plano correu perigo. Ela disse, olha, vovó, o perfume dos melhores que eu ganhei do meu amigo. O vidro de perfume tá enfeitiçado. Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado. O vidro de perfume tá enfeitiçado. Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado. A velha muito encherida, na mão dela avançou. Pegou aquele vidrinho, abriu a tampa e cheirou. Me faltou terra nos pés, o meu mundo acabou. O perfume era pra ela, quem cheirou foi a vó dela. Ela me olhou, sorriu e piscou. A velha ficou gamada, acabou minha alegria. Ela não sai do meu pé, toda hora, todo dia. Já não sei mais o que faço, ai meu Deus, que agonia. Já virei o mundo inteiro e não achei um feiticeiro. Que desfaça essa magia? O vidro de perfume tá enfeitiçado. Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado. O vidro de perfume tá enfeitiçado. Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado. A velha muito encherida, na mão dela avançou. Pegou aquele vidrinho, abriu a tampa e cheirou. Me faltou terra nos pés, o meu mundo acabou. O perfume era pra ela, quem cheirou foi a vó dela. Me olhou, sorriu e piscou. A velha ficou gamada, acabou minha alegria. Ela não sai do meu pé, toda hora, todo dia. Já não sei mais o que faço, ai meu Deus, que agonia. Já virei o mundo inteiro e não achei um feiticeiro. Que desfaça essa magia? O vidro de perfume tá enfeitiçado. Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado. O vidro de perfume tá enfeitiçado. Quem cheirar ele primeiro fica apaixonado. Você está assistindo o programa Coração Sertanejo, aqui na Band. É isso aí moçada, é o programa Coração Sertanejo. E hoje com a presença do Grupo Forte. E aí Carlinho, tudo bem? Tudo bem, Maté. E aí Marezinho, tudo bem? Tudo bem, tudo em dias. Eu quero aproveitar e anunciar aqui pra vocês o aniversário do Marezinho. Foi ontem, né? Foi dia 3. Dia 3, é. Dia 3. Então Mare, pra você, muita felicidade, muitos anos de vida. Que Deus te ilumine. Parabéns da sua esposa Dinei, da Devânia, do Demerval e a Maria Júlia também. Então, que Deus te ilumine, te dê muita saúde e muita alegria pra você tocar essa gaita gostosa pra nós. Se Deus quiser. Enquanto nós estamos aqui enrolando no Coração Sertanejo, o PC tá ali fazendo o arroz. Mostra aí Eduardo, o PC afogando o arroz e fazendo a galinhada pra nós. Como é que tá aí, compadre? Achei que tá bom, mano. É isso aí moçada. Enquanto o PC tá enrolado ali com a panela fazendo aquele arroz gostoso, nós vamos de moda. Deixa eu cair, Magno. Hoje quero abraço, quero beijo, quero matar o desejo que está doendo em mim. Hoje toco tudo que vier, hoje quero cafuné, eu não vou dormir sozinho. Não me interessa se é loura ou morena, se é grande ou pequena, porque eu quero é amar. Faz 15 dias que eu fiquei na solidão, o meu pobre coração tá doendo sem parar. Se tá carente, chega pra cá, cai no meu braço, tô doidinho pra te amar. Se tá solteira, vem namorar. Namoro firme ou tico-tico no fubá. Hoje vou pegar a minha mala, vou montar a minha praia, sem destino eu vou sair. Hoje o gavião vai bater asa, vou procurar outra casa, onde tem amor pra mim. Hoje chega cedo, vou ficar a noite inteira, vou cair na gafieira, vou dançar agarradinho. Hoje eu quero uma mulher do meu lado, hoje eu tô que tô danado, pode vir que eu tô facinho. Se tá carente, chega pra cá, cai no meu braço, tô doidinho pra te amar. Se tá solteira, vem namorar. Namoro firme ou tico-tico no fubá. Hoje vou pegar a minha mala, vou montar a minha praia, sem destino eu vou sair. Hoje o gavião vai bater asa, vou procurar outra casa, onde tem amor pra mim. Hoje chega cedo, vou ficar a noite inteira, vou cair na gafieira, vou dançar agarradinho. Hoje eu quero uma mulher do meu lado, hoje eu tô que tô danado, pode vir que eu tô facinho. Se tá carente, chega pra cá, cai no meu braço, tô doidinho pra te amar. Se tá solteira, vem namorar. Namoro firme ou tico-tico no fubá. Se tá carente, chega pra cá, cai no meu braço, tô doidinho pra te amar. Se tá solteira, vem namorar. Namoro firme ou tico-tico no fubá. Menino, já tá vespa no horário do almoço? E eu tô preocupado. Você vai ter uma carreira ali na cozinha, ver o que é que tá breboiando nas panelas? Daqui um bocadinho nós volta. E aí E aí E aí E aí